Olá, a frente fria que estacionou no sábado no estado vai manter o tempo chuvoso até a metade da semana na região metropolitana e no litoral norte. As precipitações devem continuar em praticamente todo o estado até terça-feira, quando o clima volta a ficar seco e as temperaturas entram em elevação novamente. Nós vamos para a previsão do tempo para esta segunda-feira na sua região. No Vale dos Sinos, a segunda-feira vai ser chuvosa e a temperatura fica entre os 21 e 27 graus. No Vale do Paranhana, a temperatura não ultrapassa os 25 graus e a mínima fica em 21. O tempo fica nublado com pancadas de chuva durante todo o dia. Já no Vale do Caí, também chove ao longo de todo o dia. A temperatura fica entre os 21 e 28 graus. Agora vamos para a temperatura na serra, onde os termômetros podem marcar a mínima de 16 graus e a máxima fica em 20. O tempo também vai ser nublado e chuvoso. Assim como o fim de semana, a segunda-feira não vai ser de mar. A previsão mostra chuvas periódicas e muitas nuvens lá no litoral. A mínima é de 21 e a máxima prevista de 27 graus. No litoral norte, as precipitações devem ser mais intensas até quarta-feira, com chances de temporal em alguns pontos. Em todo o estado, a nebulosidade começa a se dissipar a partir de quarta-feira. E a temperatura oscila entre 20 e 29 graus. A partir do meio da semana, o calor pode retornar com força total. Mas ainda dá tempo de aproveitar os dias mais fresquinhos, não é mesmo? Até a próxima!